Vamos acompanhar a Rebeca Andrade, pessoal aqui na hashtag, muito confiante nela e no talento que ela tem, né Henrique? Nós também, uma excelente apresentação em vários aparelhos, a gente viu ela fazer três elementos conectados agora. Reversão para frente sem as mãos, um salto com o pé na cabeça, também perde o contato visual ao contrário. A Rebeca é uma ginástica que tem muito ritmo nesse aparelho, né? Ela caminha sobre a trave e a gente tem quase que a impressão de que ela está caminhando no chão, porque ela tem de fato ali um domínio muito grande sobre o aparelho. Tem uma estrela sem as mãos, ela tenta conectar ali num salto direto para aumentar o grau de dificuldade da prova. Mais uma sequência de saltos bem realizada ali para cumprir uma composição da série, já se aproxima da parte final. Outro requisito é que a ginasta toque com outra parte do corpo no aparelho, não somente com os pés ali. Uma saída enrodada, dois mortais carpados, apenas um passo na aterrissagem, uma boa apresentação também na trave de equilíbrio da Rebeca. Rebeca Andrade fazendo a sua apresentação na trave de equilíbrio. Rebeca Andrade